Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Tocou, tocou Dois anos de subos, Anfa É, obrigado, viu Obrigado Aí depois você não fala, tá O quê? O quê? Você veio aquele dia falar que eu não Não é ligado? Que eu não patrocino Pra você me tratar bem Mas o pagamento pra tratar bem é diferente, meu amigo Não é porra nenhuma, não É, que é amor, que é amor Dois anos pagando bem Viu o vídeo da Ubsol, ficou triste Essa merenda Todo dia que você olhar pra sua merenda Você fala, rapaz, foi o Zanfa que pagou a minha merenda Caralho, o Zanfa Rapaz, você deu um tier 1, Zanfa Deixa eu ver aqui, deu um tier 1 Caramba Caralho Com um tier 1 eu consigo Plebe com Prime Você meteu essa? Não, não, você falou que eu tô me alimentando Por causa do seu sub Agora eu quero saber o que é que eu pago esse dinheiro Filha da puta Na rua com a ripa E vai mandar aquela Fodindo, filha da puta Eu vou me pegar Tá fodindo Eu vou me pegar Afim da rapariga Acho que esse cara tava com ódio da puta Binho Eu tenho todos os ódios aqui Eu acrescente Ele fala, vem aqui Que eu quero conversar Que de maçã é esse bicho, pô Tô aqui no posto certo Na Jatiuca É, pô O bicho pegou um ar Oxe, que mote do caralho é esse aí Viando tudo de raba É, porque, velho Não tinha mais nada pra colocar Eu coloco essa merda aí Deixa eu ver